Alguns outros flex exercises, eles são feitos com alguns objetos, ou até com o próprio arco no futuro. Esses eu passo para vocês agora. Agora, primeiro a gente vai usar uma caneta, um lápis, um pedacinho de papel, um ramozinho, um galhozinho, qualquer coisa pequena e leve, não o arco. Junto com isso, eu já vou introduzir um conceito que vocês vão ter no Connecting the Dots, que eu cito na parte escrita desse projeto, onde nós teremos pontinhos desenhados na mão, nos dedos, para segurar o arco, ou para colocar a mão esquerda no espelho. Bom, o primeiro pontinho que a gente vai ter vai ser no indicador, certo? Então, se eu dividir todas as falanges, esse vai estar na minha falange do meio, na segunda falange, para fora, certo? Na segunda falange. Cada pessoa acaba tendo de um jeito. Meu dedo já entortou, tá, gente? Ele já não segue muito mais de base para todo mundo, porque eu tenho uma calosidade aqui já, e ele já entortou, eu não consigo mais deixar meu dedo reto por conta da calosidade, tá? Esse dedo eu consigo deixar reto e passando para o lado de lá. Esse dedo é o máximo que eu consigo, ele não fica mais reto. Eu tenho um calo grande aqui, coisas da idade, né, e do tanto que eu acabei tocando. Segundo dedo, a mesma coisa, certo? A mesma coisa, o mesmo lugar. Veja que ele está para o lado de fora, certo? Mais para o lado, meu polegar está aqui, ele está na segunda falange, um pouquinho mais para cima, como o primeiro dedo, mas para a parte mais fora. O que eu vou ter realmente centralizado vai ser no anelar, ainda na segunda falange, para cima, perto da dobrinha, né, não muito perto da dobrinha, isso também não tem, eu não posso dizer quantos milímetros, mas na parte do meio. O quarto dedo também, o mindinho, eu também tenho aqui na parte da primeira falange, né, e aqui, no meio. Aí a gente vai brincar do coelhinho. Então, a primeira coisa que a gente faz é o coelhinho. Só que o coelhinho, a gente não vai colocar em nenhum desses pontos. Esses pontos vão servir para outra coisa, já já. Então, a gente primeiro faz o coelhinho. O polegar, o ponto do polegar, ah, esqueci de falar do ponto do polegar. O ponto do polegar, ó, a gente divide o polegar, a parte de trás, em quatro, e a parte, eu estou olhando para o polegar, tá, para o meu polegar. Então, para mim, ele fica do lado direito. Para vocês que estão olhando, ele está do lado esquerdo, certo? Mas, para mim, ele fica aqui do lado direito, né? Não na parte superior, mas um pouquinho para baixo, do lado direito, que é onde a gente vai tocar o talão do arco, com essa parte do dedo, certo? Bom, essa parte que eu tenho, esse pontinho, essa sim eu vou colocar na caneta. E aí, eu vou colocar os dentinhos do meu coelhinho aqui, ó. Não tem pontinho nos dentinhos do coelho, tá? O que a gente usa? As duas falanges, o começo das duas falanges desses dois dedos, do anelar e do dedo do meio, a gente usa essas falanges para colocar na caneta. Ou no lápis. Certo? E aqui eu tenho o meu coelhinho, mas o coelhinho precisa da orelhinha, certo? Então, ela está aqui a orelhinha. Ah, mas dói ficar segurando essa orelhinha. Então, vamos abaixar a orelhinha. Quando a gente vai abaixar a orelhinha, aí sim a gente vai pegar cada um desses pontos e colocar a caneta em cada um desses pontos. Dispor com uma certa, né? Uma certa separação. Às vezes, se a gente tiver um lápis ou uma caneta na mão, a gente pode até colocar aqui entre os dedos da criança, simplesmente para separar um pouquinho. E cada um desses pontinhos vai estar tocando a caneta. Se você já fizer a criança fazer isso, aí solta. Ah, solta a mão. Ah, solta a mão. Primeira coisa, a gente vai ter o braço relaxado. O braço todo relaxado. A mão pode estar solta, não importa nada o que a gente está fazendo. E solta os dedos. Já deixa os dedos soltos, tá? Bom, agora que flex exercícios a gente pode fazer com isso? A gente tem alguns, vários flex exercícios. Um é a gente pescar. Então, ainda com cada um desses pontinhos, tocando a caneta ou o lápis, a criança segurando o lápis, a gente tem esse exercício que vai pescar. Jogar a linha. Joga a linha e traz a linha. Joga a linha e traz a linha. É importante que não só o braço faça isso, mas a gente consiga parar de uma forma onde os dedos comecem a fazer isso. Então, joga a linha e traz a linha. Joga a linha e traz a linha. Joga a linha e traz a linha. O outro são os círculos no teto. Então, a gente vai fazendo o círculo lá no teto. Então, a gente imagina um círculo no teto e vai fazendo o círculo com os dedos. Deixa a criança ganhar flexibilidade nos dedos. Nesse exercício, não importa o pontinho do indicador, principalmente, ficar no mesmo lugar. Principalmente, o indicador e do quarto dedo. Eles vão se mover. Certo? Ó, meu indicador vai estar movendo. Quanto mais meu indicador e meu mindinho mexerem, maior será o meu círculo. Não deixe também a criança fazer isso, nem com o braço, nem com o pulso. É para buscar flexibilidade dos dedos, tá? Então, vou pescar. A gente tem essa movimentação desse pêndulo que a gente vai ter no arco depois nessa direção. E o outro, a gente vai estar ganhando essa flexibilidade nos dedos, essa flexibilidade que vai dar o colê mais para frente. Ao invés de se tornar um problema e a gente precisar ir buscar depois flexibilidade na mão de um aluno, a gente vai estar criando já no comecinho, antes de dar o arco na mão dela. Essa criança, ela vai saber que esses movimentos são necessários desde o começo. E aí E aí E aí E aí E aí